E quero trazer nessa CPI hoje aqui uma grave denúncia, presidente. Eu acredito muito que a manipulação dos jogos pode ser apenas a ponta de um iceberg de muitos crimes cometidos nesse ramo de casa de apostas. O que eu quero dizer com isso, presidente? A gente sabe que a lei 13.756 de 2018, ela dá amparo às apostas esportivas, embora esteja na zona cinzenta ainda, aguardando uma regulamentação. Então, até aí, tudo bem. Nós temos vários sites utilizando do subterfúgio de apostas esportivas, mas utilizando de atividades ilegais no nosso país, como, por exemplo, o cassino. E é descancarado, pode entrar no site que está lá, cassino. A gente vê uma denúncia feita, por exemplo, na Rede Record, no Domingo Espetacular, da empresa Blaze, onde o proprietário da empresa, o holandês Nick Van Goghsel, ele zombou da cara do povo brasileiro. Essa empresa, ela utilizou de vários influenciadores digitais no Brasil, investiu, investiu pesado nisso. Existem denúncias que a gente precisa de apurar que esses influenciadores ganhavam dinheiro contratualmente na perda do apostador de cassino. Foram três bilhões de acessos a esses sites em um ano. Estima-se que 12 bilhões de reais movimentados por ano por essas empresas. E também, pelo que me parece, é uma informação não confirmada, 70% desse recurso, desse volume de dinheiro movimentado, vem exatamente dos cassinos. Atividade ilegal no nosso país. E a gente sabe que, muitas vezes, esses sites, como, por exemplo, o Blaze, de Nick Van Goghsel, ele tem a sede, sabe onde? Em Curaçal. E ele zombou da cara do povo brasileiro, porque muitos dos apostadores, embora induzidos à atividade ilegal, não conseguiam receber os prêmios. E o dono da empresa, Nick Van Goghsel, zombou dizendo o seguinte, olha, se alguém se sentiu lesado, vá lá em Curaçal, porque a sede da empresa está lá em Curaçal. Nós não temos CNPJ no Brasil. Por isso que eu acho que é obrigação dessa CPI, da gente aprofundar, além da manipulação dos jogos, e entender qual que é o funcionamento, como estão burlando as leis brasileiras, esses sites de apostas. A gente tem que fazer questionamentos, por exemplo, para o Banco Central. Se é verdade que 12 bilhões de reais é movimentado por ano, aproximadamente, 70% disso é atividades ilegais, como, por exemplo, o cassino. Como o Banco Central permite que o meio de pagamento PIX possa ser utilizado para atividade ilegal no nosso país. Eu acho, inclusive, seria importante a presença, talvez, de um diretor do Banco Central para explicar isso aqui nessa CPI. Eu quero aqui fazer a pergunta para o jogador Marcos Vinícius. Se você, Marcos Vinícius, teve conhecimento de algum possível contato de representantes das casas de apostas com dirigentes de futebol, se sim, se você sabe se os dirigentes de clube, ao assinar acordos comerciais com casas de apostas, se eles têm ciência que o recurso que é pago o patrocínio é oriundo de atividade ilegal no nosso país, como, por exemplo, o cassino? Não, não tem conhecimento, não. Ok, obrigado. Seu presidente, era só isso. Eu quero aqui só manifestar a minha indignação de saber que a gente ainda tem muito o que fazer para que essas casas de apostas, elas parem de zombar da cara do povo brasileiro e que parem também imediatamente as atividades ilegais no Brasil. Cassino não tem previsão de lei no nosso país. Isso não pode acontecer. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Marcelo. Quero apenas também reforçar aqui a questão de que serão ouvidos também ou o presidente ou alguém de um alto patamar na direção do Banco Central, porque precisamos realmente fazer uma varredura desses meios de pagamento que são utilizados para apostas fora do país, inclusive.